A grosso modo, a virtualização permite criar dentro do computador em uso um segundo computador que utiliza parte da CPU, memória RAM, rede e disco do computador em uso, embora eles trabalhem de maneira totalmente isolada e independente, impedindo a troca de informação entre eles. Quem crie esse segundo computador é um programa especial chamado Hypervisor, que no caso do Windows é o Hyper-V, embora existam outros no mercado como o VMware, o VirtualBox, KVM, etc. O hash é um cálculo matemático que analisa cada caractere de um arquivo, gerando um código imenso que identifica esse arquivo. Se apenas um caractere desse arquivo mudar, o hash dele é completamente diferente do anterior. Com isso, arquivos iguais têm obrigatoriamente hashes iguais. Por exemplo, eu vou fazer uma cópia desse arquivo PDF, em que, obviamente, eles devem ter o mesmo hash. Então, eu clico com o botão da direita do mouse, escolho o 7-zip, CRC-SHA, escolho o algoritmo SHA-256 e ele mostra o hash desse arquivo. Ao fazer isso no segundo arquivo, mesmo que ele tenha um nome diferente, a gente vê que o hash é o mesmo do primeiro arquivo. Agora, eu abro esse segundo arquivo como se fosse um arquivo texto e você vê que ele tem milhares de caracteres nele. Então, eu altero apenas um caractere qualquer e daí eu salvo esse arquivo modificado. E ao abrir novamente o 7-zip para ver o hash desse arquivo modificado, você vê que agora ele tem um hash totalmente diferente do hash original dele, indicando que eles não são o mesmo arquivo. Daí, ele informa quais partições vão ser copiadas, que nesse caso ele inclui automaticamente a partição de boot, mais a partição C, onde tem o Windows, programas e arquivos, e também a partição de recuperação. Essas três partições são necessárias porque se a gente backupar somente a partição C e restaurar ela, o Windows pode não funcionar corretamente porque ela depende da partição de boot para ser inicializado e se essa partição foi apagada ou tiver algum problema, o Windows não vai ser carregado. Se a gente abrir o gerenciamento de disco, a gente vê que essas são as três partições que vão ser backupadas e ao restaurar essa imagem dos sistemas, todas elas vão ser restauradas, fazendo com que o Windows restaurado funcione corretamente. Para confirmar isso, a gente abre o gerenciamento de disco e compara com o que o Perfumon mostra e você vê que todos os dispositivos de armazenamento de partições estão ali. Então, se eu quiser monitorar o DriveX, que é um disco rígido de 4TB, eu clico nele e no botão adicionar e ok. E a partir de agora, o DriveX está sendo monitorado. Como não existe nenhuma informação pública e muito menos imagens ou vídeos desse laboratório de pesquisa de malwares da Kaspersky Brasil, e o que eu sei sobre ele eu não posso divulgar, alguns dias eu contatei pessoalmente um profissional que eu conheço há anos que faz parte do time do Centro de Pesquisas da Kaspersky para a América Latina. Como ele sempre acessou meu site Babu e conhece a seriedade do meu trabalho há muitos anos, ele aceitou divulgar algumas informações exclusivas para esse meu vídeo sobre o Kaspersky Premium. Uma das técnicas que a Kaspersky utiliza para detectar domínios falsos foi demonstrada ao vivo no Kaspersky Cyber Security Summit 2019 em São Paulo, em que eu participei. Ali eles demonstraram esse exemplo real de phishing com o domínio promoção-smiles.com, em que analisando o IP desse domínio foram descobertos vários outros domínios que também estavam hospedados ali e que seriam utilizados para mensagens falsas do Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Então esses outros domínios foram automaticamente adicionados na lista de phishing de URL da Kaspersky, mesmo que eles ainda não estavam sendo utilizados, e quando isso acontecesse, quem utilizava produtos Kaspersky já estava protegido, mostrando a vantagem de ter um laboratório de pesquisas no Brasil. O SafeMoney cria um navegador protegido quando você acessa o site de um banco. Então aqui eu adiciono o Itaú com BR para usar o navegador protegido, e daí eu abro o Edge, e ao acessar o site Itaú com BR, ele automaticamente redireciona para o navegador protegido do SafeMoney. Na realidade, esse navegador protegido é o navegador comum, no caso o Edge, mas o processo dele é executado de maneira que nenhum código possa ser injetado nele, além da memória RAM utilizada pelo processo não poder ser lida por qualquer outro aplicativo. Além disso, o Kp monitora constantemente a memória RAM utilizada pelo navegador para garantir que nenhum módulo foi adicionado ali durante o uso do navegador. Nessa aula eu vou abordar detalhadamente os oito principais tipos de malware, que é um termo que engloba todo tipo de programa maléfico, seja ele vírus, worm, trojan, keylogger, hardware, ransomware, etc. E eu também vou explicar sobre computadores zumbis, botnet, exploits, DDoS, e outros termos importantes. Dessa maneira, você tem uma visão mais abrangente sobre segurança digital, aprendendo com exemplos reais, informações e algumas curiosidades, mostrando como os malware infectam computadores no mundo todo, quais os problemas que eles causam, como eles podem ser detectados e como a infecção pode ser evitada. Quando o seu computador está nessa condição de ser controlado remotamente, ele é considerado um zumbi, fazendo parte de uma rede com milhares de outros computadores que também foram infectados por esse mesmo trojan, criando uma rede própria que se chama botnet. Muitos acham que assim que o computador é infectado, quem toma conta dele remotamente é um hacker que está lá sentado digitando e funcionando os arquivos. Mas na verdade não é isso que acontece. Quando o computador é infectado, ele se torna um zumbi, quem comanda ele é um centro de controle, que é um aplicativo desenvolvido por um grupo de hackers que gerencia essa botnet. Afinal, existem redes botnet com mais de um milhão de computadores zumbis, impossibilitando que um grupo de hackers acesse cada um deles individualmente. No site malicioso, o comando JavaScript desse botão também inclui a execução de um comando PowerShell que baixa e executa um arquivo malicioso, que pode estar hospedado em qualquer servidor externo, diretamente na memória RAM, infectando o computador da vítima, isso tudo sem acessar o disco rígido ou SSD. Algumas vezes o que tem ali dentro é um arquivo HTML em que o usuário acha que não tem problema abri-lo, mas esse arquivo HTML utiliza uma técnica chamada HTML-smuggling. Nela, o hacker esconde dentro do código HTML uma longa sequência de caracteres, que é o código fonte de um malware que é imediatamente salvo, renomeado e executado, infectando o usuário. Aliás, essa mesma técnica é utilizada por ativadores do Windows que utilizam a extensão .cmd para pastar a falsa impressão que ele é um arquivo de batch comum, como se fosse um .bat, mas que na verdade inclui o código fonte de um ou mais executáveis. Acesse Babu.com.br para ler artigos sobre o Windows Segurança Digital, acesse Babu.com.br para conhecer os cursos de manutenção de Windows e inscreva-se nesse canal para ser avisado quando publicar novos vídeos.